Música Oi, meu nome é Andrea do Espaço Beleza e Vida. Hoje eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, mães, de como vocês podem fazer um penteado prático e bonito no cabelo da sua filhinha. Seria um moicano simples, que pode ser utilizado tanto pra uma festa, pra um dia a dia na escola. Esse trabalho é um trabalho simples de ser feito. Pode iniciar por essa primeira mecha central e você vai enrolando aqui com os dedos as meixinhas. Música Segura ela firmezinha e vai torcendo. Terminou o grampinho. Música No cabelo. Seguinte mecha. Pode ter um pentezinho de cabo fino pra facilitar, senão pode ser usado os dedos mesmo. Música Aqui você vai fazer, trabalhar da mesma forma, enrolando todo o cabelinho. Música E prendendo. Música Música Nessa sequência pode ser feita só de uma lateral da cabeça ou se preferir, você pode fazer dos dois lados. Música Esse trabalho, depois pode ser colocado um glitter, uma faixinha colorida junto. Música Que as crianças adoram um cabelinho diferente, até pra ir pra escola. Pra crianças que tem franja, isso aqui ajuda muito pra franja não ficar caindo nos olhos durante a aula, que tem muita criança que não gosta de prender só com tic tac. Aí vocês fazem isso daqui, já dão um incentivo pra criança, que vai de penteado pra escola. Assim a franja não vai ficar incomodando durante as aulas. Música Esse é um trabalho simples de ser feito, rápido. A criança que gosta muito de tiara, arquinhos, você pode estar colocando aqui, conforme a sua filha gosta. Ou você pode pegar mesmo essa mecha aqui de trás e trazê-la pro alto da cabeça. Isso depois você repete da mesma forma do outro lado, pra cobrir os grampos que ficam nessa região da cabeça da criança. Aí vai dar criatividade de cada mãe pra transformar o cabelo da sua filha pro dia a dia ou pra uma ocasião que ela não tenha tempo pra ir até o salão fazer algum penteado diferente. Aqui fica a dica, espero que as mães tenham gostado. Música 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 Música